Bom meus amigos, dada a nossa redução de tempo, como mencionado aqui por nossa norma e em função da nossa dinâmica ter mudado um pouco, a nossa leitura será um pouco mais exígua, será um pouco mais reduzida, nós não vamos ler tantos textos e vamos tentar, como ela falou aqui em caráter experimental, ver se dá certo, otimizando o máximo de tempo e tentando ao máximo disponibilizar algum tipo de período aqui para as interações, as dúvidas, os esclarecimentos, uma vez que grupo de estudo também tem a ver com interação, com perguntas, porque o objetivo do grupo de estudo é justamente aprofundar o estudo, não se tratando apenas de uma exposição. Mas vamos começar nesse primeiro momento tentando aqui não comprometer, digamos assim, o conteúdo do texto, que é muito importante. Nós já falamos aqui em outra oportunidade que o capítulo 17, Sede e Perfeitos, é um capítulo que gira em torno da perfeição moral, que procede nas suas origens do capítulo Perfeição Moral de O Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, último capítulo, portanto das leis morais, encerrando e mais tarde dando início à quarta parte das Esperanças e Consolações. O capítulo, portanto, do Livro dos Espíritos trata dos germes que mais tarde resultaria nesse capítulo 17, que é um capítulo que aprofunda esses temas do aperfeiçoamento moral, da reforma íntima, da transformação, do autoconhecimento, que estão aí colocados em temáticas que fazem conexão com os temas evangélicos também, portanto, com aquilo que faz ressonância nas palavras do Novo Testamento e que tem a ver com essa temática, trocando em miúdos em outras palavras. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, pega aqueles conceitos, que eu diria até que são conceitos da personalidade humana, ou seja, conceitos mais comportamentais, de perfeição moral, e que agora faz o diálogo, faz a conexão com os trechos evangélicos em que esse tema é trabalhado, em que esse assunto é desenvolvido, fazendo ressonância, portanto, com o Novo Testamento, inclusive retirando das páginas do Evangelho de Jesus aqueles trechos que fazem alusão a esse tema, portanto, ratificando que no próprio Evangelho de Jesus já havia essa temática. A Parábola do Semeador, o capítulo de Mateus, que Kardec inicia o capítulo citando ele, Sede Perfeitos como o Perfeito é o Vosso Pai Celestial, que tem um outro trecho muito semelhante, Sede Misericordiosos como o Misericordioso é o Pai Celestial, em Lucas, está colocado assim, nós já examinamos isso aqui, e outros trechos evangélicos. É interessante perceber que nesse item lido no dia de hoje, que é um item de uma mensagem média única, portanto, estamos na parte das instruções espirituais, nós temos o Espírito falando naquilo que a gente chama hoje de autoridade, o Espírito, inclusive, utiliza esse termo, a gente poderia dizer que é uma espécie de discussão em torno da psicologia da autoridade, o da sociologia da autoridade, porque tem viés tanto comportamentais como sociológicos na sociedade. O Espírito está fazendo alusão a isso, está fazendo considerações a isso. É interessante perceber que esse texto não faz uma alusão exclusiva às relações de trabalho, subordinados e superiores, está incluso, está embutido, mas não é apenas isso aí. O texto contempla muito mais, é muito mais abrangente do que as relações trabalhistas, que começavam a ser engendradas de uma forma ainda bastante rudimentares em termos de humanidade na época de Kardec. Vale lembrar que Kardec é contemporâneo de Karl Marx, que descreveu as relações trabalhistas de exploração, a exploração do ploretaliado, falando na expressão marxista. Então Kardec percebeu isso, percebeu o quanto a sociedade ainda era desigual na sua época, embora não necessariamente adotasse a visão desse grande economista e pensador. A doutrina espírita examina um outro viés e tem um outro enfoque da sociedade, etc. Até porque o pensamento marxista é profundamente materialista. Marx percebeu os assombros e as injustiças sociais e estruturou a teoria dele, colocou a teoria dele da forma como ele via, ele via as pessoas dormindo dentro da fábrica, o excesso de exploração, então dentro da sociedade dele ele engendrou toda a teoria. É claro que a doutrina espírita não advoga toda a tese que era colocada entre então. Até onde se saiba eles não se conheceram, embora haja uma hipótese de que há uma alusão a um certo senhor que frequentava uma reunião espírita e tinha ideias sociais, que é descrito esse senhor como senhor M. em obras póstumas, mas até que se prove o contrário, não há nenhuma prova de que Marx conheceu a doutrina espírita, é provável que não, até porque ele tinha uma visão da religião bastante negativa, a religião é o ópio das massas. A frase dele, célebre, embora não seja só isso, tem uma continuação. Mas aqui a gente vê o espírito abordando a ideia da sociologia, da psicologia, do poder, da autoridade, poder, autoridade, tirania em alguns aspectos, e as relações de respeito e de obrigação moral. Lembra do texto dever? Dever moral, nas funções em que eu, encarnado, sou colocado. Nas funções de subalterno, nas funções de chefia, hierarquicamente mais ou menos, seja no mundo do trabalho, seja em outras funções. Porque a autoridade, segundo os especialistas, não está adstrita, e nós sabemos disso, a autoridade não é apenas adstrita, exclusiva às relações sociais remunerativas, essa é apenas uma categoria de autoridade. Os especialistas dizem que a autoridade pode ser dividida em três grandes grupos, a chamada autoridade, que é chamada de autoridade coercitiva, autoridade coercitiva, como o nome bem coloca, tem a ver com sanções, que engendra sanções, repercussões e consequências da depender dos atos. Nós temos aí, desde autoridades benéficas à sociedade, mas que são coercitivas, há autoridades que são maléficas à sociedade e que são coercitivas também. Porque há, por exemplo, caldos de cultura que eram coercitivos e que fazem apologia da tortura, do totalitarismo, da ditadura, da autocracia, do absolutismo. E tem autoridades que também são coercitivas, mas que são utilizadas a rigor, a rigor ou a princípio ou em tese, utilizadas em prol do progresso. Por exemplo, o judiciário. O judiciário, em termos gerais, é contenção e é regulação para que a gente possa viver em sociedade com o mínimo possível de repertório comportamental para que a gente não viva como bárbaro. Daí a ideia da lei. E a lei tenta conter e coibir os abusos. Por isso que a gente costuma dizer que a lei, ou o judiciário, os amigos que são do judiciário aí podem me corrigir, mas o judiciário não foi feito para resolver e para salvar a humanidade. Inclusive, a gente está num momento do país muito assim. O judiciário não foi feito para isso, os grandes juristas sabem disso. O judiciário foi feito para regular o mínimo possível na sociedade, estabelecer o mínimo possível de civilidade. Eu sei que tem muitos defeitos do judiciário, mas sem ele estaria bem pior. Estaria bem pior em época sem lei. Mas é mais ou menos essa a ideia. Então, por isso que, por exemplo, o direito penal se preocupa com o mínimo de condutas possível para que não afete o bem jurídico alheio e possa viver bem em comunidade, em coletividade. Essa é mais ou menos a ideia. Mas o objetivo do direito nunca foi tornar as pessoas felizes, regenerar a humanidade. Isso é um pouco de romantismo nosso. Mas essa ideia de mecanismos de controle social, a gente pode pensar, inclusive, nos mecanismos policiais, que foi estruturado e, para funcionar bem, tem que ter uma certa abordagem coercitiva, uma certa mentalidade coercitiva, porque estamos falando de controle social, de repressão do crime e assim por diante. Então, essas instituições têm a sua função. Não estou entrando no juízo de valor, se é bom ou se é ruim. Tem a sua função. Mas temos, por exemplo, autoridades que são remunerativas, do ponto de vista dos estudiosos, que são as entidades que detêm poder econômico e, graças ao poder econômico, tem certa autoridade, certa influência sobre nós. Pensemos aí nas instituições bancárias, que têm uma certa autoridade sobre nós. as empresas, os empreendedores. E temos as autoridades chamadas normativas, que têm a ver com conjunto de valores simbólicos que nós alocamos e que atribuímos prêmios ou privação desses valores simbólicos. Trocando em miúdos, penas e recompensas. Dentro desse tipo de autoridade, tem autoridade religiosa, que são valores simbólicos, a depender do sistema de crença religiosa. As autoridades, que são de relações de confiança, de presunção de boa-fé. Aí inclui os profissionais de saúde, os profissionais que atendem pessoas, que cuidam de pessoas, os profissionais liberais, de maneira geral. Toda relação de confiança. Então, passa mais ou menos por esse viés. A família é uma instituição onde perpassam os três tipos, via de regra. Via de regra, a família tem sanções. Na família ou na ética familiar tem sanções. Tem um certo nível de coerção. Tem quase sempre a autoridade remunerativa, porque do ponto de vista material, também tem uma gestão financeira, uma gestão de recursos. E tem uma autoridade que é simbólica, que é normativa, que tem a ver com as relações que estão estabelecidas e como as relações foram estabelecidas. Então, a família tem, a gente vê algumas instituições que tem mais de um tipo de autoridade permeando e funcionando simultaneamente. A família talvez seja, por excelência, essa instituição que reúne as três. A questão que eu levanto aqui, e que é interessante a gente refletir sobre o texto, é o seguinte. Por que nós precisamos de autoridade? Por que nós precisamos de referências? Eu estou falando para além do âmbito trabalhista, do âmbito das relações de trabalho. Por que nós precisamos, por exemplo, de referências com as quais nós estabelecemos os parâmetros nossos simbólicos? Essa é uma questão muito interessante que aí adentra pelo universo simbólico, pelo universo comportamental e pelo universo político. Os estudiosos da política se perguntam por que um, às vezes, manda em milhões. E como manda daquela forma? E como governa e gere daquela forma? São discussões interessantes. Porque a gente vai pensar, não, mas há estruturas de poder público que foram estabelecidas pela violência. Mas a violência não explica a todas. Não explica a todas. A gente pode citar aqui exemplos históricos formidáveis. Quem não se recorda da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, e quando a Revolução Francesa foi implantada, os grandes nobres e monarcas que faziam parte do regime interior foram guilhotinados e assassinados, personalidades célebres da história. E aí a Revolução Francesa engendrou uma época de grande esperança civil e social para amastar e resultar em Napoleão Bonaparte. Que com as suas estratégias, a sua autocoração como imperador e a traição dos ideais revolucionários caiu em erros tão lamentáveis quanto o regime anterior até pior. Quem não se recorda da Rússia czarista, que desde o século XVI governou de maneira autoritária, totalitária, de maneira violenta, agressiva, com a ausência total de liberdade, em associação, inclusive, com o poder religioso da época, foi até 1917, quando a Revolução, liderada por alguns revolucionários que queriam liberdades sociais, liberdades civis, resultou, na Grande Revolução, a morte do czar Nicolau II da Rússia. Ele foi assassinado com sua família, suas filhas foram assassinadas e foi colocado no poder Stalin, cujo regime, sem sombra de dúvida, foi muito pior. Graças à estratégia, à sutileza e à sofisticação dele, totalitária, dominadora. E a gente tem aqui vários exemplos nesse sentido. Os estudiosos da política se perguntam por que isso. Por que essa relação com o poder dessa forma? E parece, às vezes, que o poder autoritário nos seduz. É interessante isso, né? Parece que aquele que me escraviza, que manda em mim, também é objeto da minha admiração e me seduz. Quase um livro de sadomasoquismo que ficou conhecido aí, num certo tempo aí. Enfim, os estudiosos da sociologia da política falam sobre a psicologia do poder, a psicologia da autoridade, né? A ideia de que há uma tendência de quanto mais somos oprimidos pela hierarquia acima, mais tendemos a querer oprimir aqueles que estão abaixo, né? Então é interessante isso, né? Tem um autor que discute isso, dizendo que aquele que é mais bajulador diante do seu chefe é que vai mais tratar mal a faxineira dentro de casa. Aquele que vai mais humilhar, porque é essa ideia que parece que perpassa, que vai perpassando. Nós somos oprimidos, chegamos em casa, oprimimos, e assim por diante. E vira essa bola de neve, até chegar nesse fetiche que a gente tem pelo poder, pela autoridade, pelos cargos específicos. E o fim é quando a gente se torna o papa do prédio, quando a gente se torna síndico do prédio e se acha quase que o papa na Praça do Vaticano dando adeus para as pessoas quando chegam. Todos os moradores também ficam deslumbrados conosco, né? Aquilo ali é a falência do poder. Enfim, mas nós gostamos disso, né? Então, e é interessante porque parece que esse poder mais assim, rígido, nos atrai, nos seduz, né? Um amigo meu, professor, costuma dizer o seguinte, ó Flávio, eu sou professor, se você é um professor que chega na classe e discute, ó, vamos discutir aqui o programa do ano com um aluno. Senta todo mundo para discutir o que é que vocês querem, o que é que a gente pode trabalhar, sabe o que o aluno pensa? Esse professor não é de nada, é muito mole, é muito frouxo. Mas se o professor chega, estabelece, impõe como deve ser, é rígido, todo mundo adora, esse é o professor que é bom. Quer dizer, a gente gosta do chicote, a verdade é essa, né? Então, essa relação é algo que é interessante porque sociologicamente a gente faz revoluções para tomar o poder, reclamando e reivindicando e revoltados contra o poder para depois repetir as mesmas coisas, né? As alternâncias de poder na política, né? A gente vê polarização política no Brasil hoje. Nunca, eu não estou falando de discurso político, é apenas uma análise moral, nunca a esquerda política, no meu modo de ver, foi tão parecida com a direita. E é o momento que mais se discute, sabe por quê? Porque psicologicamente não nos incomoda o tão diferente. Incomoda aquele que é diferente, mas é um pouco igual a mim. Aí que porque ele é tão parecido comigo, ao mesmo tempo tem alguma diferença. É as projeções, são as projeções inconscientes, né? Então, isso quem fala, os analistas falam isso, né? Que os poderes, os governos que vêm vindo e vêm alternando o poder de esquerda e direita se assemelham muito, se parecem muito em modo de gestão, né? Então, é interessante isso, né? Parece que essa ideia da autoridade, do poder, nos seduz, porque a gente gostaria de estar lá e quando estamos naturalmente na condição de subordinado, nós também somos seduzidos, né? Por quê? Porque sem isso também a gente fica no vazio. Sartre dizia isso, né? Que a liberdade é da angústia, né? A liberdade produz angústia, né? Então, a gente prefere aquela coisa mais engessada, porque ter liberdade é ter que tomar as próprias decisões, ter que fazer as próprias escolhas, isso gera angústia, né? Como diz Leandro Carnail em uma das palestras dele, né? No tempo da nossa avó só tinha café, então botava o bule, né? Então não tinha isso. Hoje tem café, tem café descafeinado, tem café com o pauzinho de canela, com sucralose, com estévia, com feninalina, não, que é cancerígena agora. Mas, enfim, açúcar mascavo, e aí a gente tem várias... Hoje é difícil tomar café, né? Rosa Baia, tem uma série Restreto, e se a gente for, a gente não sabe nem... Se a gente for parar para escolher, a gente fica angustiado, que são tantas opções, né? Se fosse na época da nossa avó e a gente dissesse assim, descafeinado ou com pauzinho de café, a nossa avó ia bater com a gente com um bule quente na cara, né? Então, essa metáfora do café é interessante, porque a pós-modernidade nos dá uma certa liberdade, né? Então a gente chega na sorveteria, tem 300 sabores de sorvete, já tudo igual, mas, enfim, no final das contas a gente perde, né? 150 sabores de pizza, né? Porque tem lá um tomate seco, muito seco, um tomate seco, menos seco, com rúcula e o outro com hortelã. E a gente tem a sensação de que está sendo livre, que está escolhendo, né? Mas, no final das contas, a gente vive no meia calabresa e meia portuguesa mesmo e fica... né? Só são esses sabores mesmo que sobram. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Que os estudiosos dizem que liberdade por si mesmo, exclusivamente, não nos deu felicidade. Quer ver uma coisa? Relações amorosas. Do passado, os casamentos arranjados, os noivos que se conheciam na lua de mel. Hoje é uma liberdade que a pessoa faz test drive antes, entra no aplicativo para saber com quem vai se relacionar, né? Sabe tudo e não necessariamente isso nos tornou pessoas mais felizes. Não temos visto felicidades, inclusive nas relações, de maneira geral, por conta disso. Então a gente tem uma série de opções, a gente tem autonomia como não tinha antes, né? Mas, ainda assim, parece que a gente tem uma relação com o controle, com as relações de autoridade muito complicadas. Freud, na psicanálise, falava que essas instâncias simbólicas, religião, guru, era uma forma de que a gente projetava na vida adulta a necessidade da autoridade paterna que a gente perdeu. Então a gente perde a autoridade paterna quando entra na vida adulta, que o pai não é mais perfeito. O pai aqui simbolizando a função paterna, né? Que pode ser exercida pela mãe ou por outra pessoa. Perde aquela função de infalível, porque percebe que são pessoas frágeis, seres humanos, com seus defeitos e suas imperfeições, e projeta agora por uma necessidade de insegurança para um Deus, que na visão de Freud ele era cético, né? Nas religiões, que faz esse papel de suprir essa angústia que ele chamava de angústia infantil. Daí ele considerava a religião uma neurose. Então era essa ideia que ele estabelecia. Jung foi um pouco mais benévolo, dizendo que a religião era boa, era positiva, mas ao mesmo tempo, Jung estabelecia que nós temos uma necessidade de mito, e o mito está no nosso inconsciente. E a gente transfere para o mito para dar uma certa segurança, é uma bengala psicológica. Então é o guru, é o mestre, é o espírito missionário, é o santo, que nas religiões isso incorpora de uma maneira bastante enfática essa ideia. Nós conversávamos ontem, né, Ana, sobre idolatria em média única, e nós falávamos que o problema da idolatria em qualquer âmbito, inclusive na religião, é que quando a gente idolatra alguém, a gente afasta aquele alguém da gente. Então ele é tão superior que eu sou coitadinho aqui, eu não consigo... E quando, na verdade, a gente deveria vê-lo como um exemplo, que se esforçou, que é admirável, mas não idolatrar. Porque quando a gente idolatra, a gente cria um ícone que é inalcançável. E nós espíritas temos um monte de justificativa, né? Não, mas ele é porque já era o espírito superior. Eu lembro de uma palestra de Divaldo, que Divaldo diz a maioria desses se tornaram espíritos superiores depois. Eram espíritos com conflitos como nós, só que optaram pelas escolhas certas. Quando eu vejo, por exemplo, os conflitos do apóstolo Paulo, agressivo, violento, orgulhoso, Maria de Madalena, nos vícios, no prostíbulo. Então eu não posso dizer com esse nível aí que eles eram espíritos moralmente totalmente resolvidos. Podia até trazer a semente já. Já as tendências para... já estavam no período de despertar. Mas tinham conflitos como nós. E passaram por provações. Demonstrando que eram espíritos em débito. Porque se não tivessem débitos, não necessitariam passar pela prova. Então, é interessante isso, né? Porque nesse caldo de cultura, parece que em vez de a gente desenvolver essa autonomia, a gente precisa dessa referência. O problema é que quando a gente... Tudo bem, a gente ter referência é boa, é positiva. Se espelhar em exemplos, ter nortes. O problema é fazer desses indivíduos ícones. Porque a gente se aprisiona a eles. A gente fica acomodado, não toma as próprias decisões, não evolui, não segue os exemplos, mas fica venerando eles como santos, como ícones. E isso, por incrível que pareça, a gente fala tanto em liberdade, isso tira a nossa liberdade. Zygmunt Bauman, grande autor desencarnado recentemente, sociólogo, costumava dizer isso, né? Que na nossa sociedade a gente tem a ilusão, a ilusão da liberdade, a ilusão da escolha da pizza. A gente tem essa ilusão de que a gente está sendo livre, né? Mas à medida que a gente se aprisiona nessa busca de optar e por escolher, contraditoriamente a gente acaba sendo não sujeito, mas objeto do próprio consumo, né? Então a gente vê isso como a gente vive aprisionado pelo próprio consumo, consumo material, mas as nossas demandas, né? A gente é tão livre que a gente vai criando demandas. Demandas. Porque estamos sempre insatisfeitos, tem tantas opções que aquilo nos atrai. Eu me lembro do livro dos espíritos, os espíritos dizem assim pra Allan Kardec, o homem mais livre é aquele que tem a menos necessidade. Tem um confrade nosso que participou do nosso grupo, agora está coordenando outro grupo, Fábio Roque, meu amigo e meu irmão, e ele costuma dizer o seguinte, que se, ele costuma dizer isso, inclusive em palestra, né? Que se alguém ganha 10 mil reais, mas gasta 12, é pobre. Agora, se alguém ganha 5 e gasta 2, essa pessoa tem mais. Porque nós não medimos apenas pelo que ganhamos, mas pelas nossas necessidades. A depender do quanto de necessidade a gente tem, a gente gasta mais, a gente é mais necessitado. Porque quem tem mais necessidade, necessitar necessidade, é mais carente. Quanto mais necessidade a gente tem, mais carente somos. Então, veja que coisa interessante, né? E Zygmo Malmo fala disso. Então, hoje a gente tem necessidade de ser sujeito, tem necessidade de ter liberdade, né? Então, a gente quer se diferenciar, quer ter a nossa marca, nosso copyright, né? Na internet, nas redes sociais, né? Acho que não é à toa que as camisas polos, a gente vai, as marcas vão crescendo, né? Então, agora os cavalos da Camila Zapolo vão até aqui atrás, vão ficando, até os jacarés também vão crescendo, né? Daqui a pouco estão na costa do indivíduo, né? Que é uma forma de a gente ser o outdoor de nós mesmos, né? Então, é... Nenhuma crítica, é apenas uma avaliação, né? Então, a gente tem hoje na modernidade tanta liberdade, mas a gente nunca teve necessidade de ter consultores para saber cantar, veja os programas para cantar, consultores para cozinhar, os programas que estão aí para cozinhar, né? A série de orientações e de livros, de gurus, de orientadores, de referências, né? De gente especialista em desenvolvimento pessoal, nada contra isso, pelo contrário, acho que isso pode ser utilizado a nosso benefício, mas a verdade é que todas essas relações, são relações que podem ter um certo tipo de autoridade. Se você vai no médico e você sabe que medicina não é matemática, ou não é tecnologia que aperta o botão, medicina tem caminhos, tem hipótese diagnóstica, você tem uma questão, o médico pode dizer para você, eu acho que não precisamos tratar cirurgicamente, vamos apenas tratar com medicação. Ou ele pode dizer o contrário, o seu caso é cirúrgico, você vai ter que confiar. Ou então você opta por outro profissional, porque como não tem garantia total, claro, tem algumas coisas que tem garantia porque tem exame laboratorial, mas tem algumas coisas que tem caminhos. Essa relação é uma relação de autoridade, e aquele que tem essa autoridade tem uma grande responsabilidade. É isso que o Espírito está falando. Tem uma grande responsabilidade. Não é só a autoridade do cargo, do chefe. Quando o Espírito diz que quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade, não é a maior no sentido material, não. É quanto maior o raio de ação que eu tenho nas pessoas, mais eu responderei por aquilo que eu induzirei as pessoas. Nós vemos, por exemplo, irmãos nossos de doutrinas protestantes, protestantes, e aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma doutrina, porque nós temos apóstolos do bem em todas as doutrinas, mas alguns indivíduos, eu vi uma reportagem agora recente, que eles diziam na sua igreja, vendam seus carros para demonstração de fé, para prova de fé. Quer dizer, e as pessoas vendem, porque aquilo é uma autoridade simbólica, é uma influência sobre elas. Quanta responsabilidade, especialmente no terreno do sagrado, quanta responsabilidade nós temos. Então, não é apenas na chefia financeira e na república, no governo federal, não. Todos nós temos relações de influência uns com os outros. Então, nós temos isso. Então, em psicologia, a gente costuma dizer que o lugar do terapeuta, às vezes, é o lugar do suposto saber. É uma ironia, o suposto saber, porque o terapeuta não necessariamente sabe tudo. Ele está construindo e está... Porque como a psicologia é a ciência do subjetivo, não há uma orientação padrão para todo mundo. Cada caso é um caso. É a ciência do subjetivo por excelência. E, às vezes, o terapeuta não sabe. O terapeuta vai descobrindo com o sujeito, com o indivíduo. Mas a relação de confiança, de presunção de boa fé, é essencial. Dizem qualquer teórico. Você pode pegar behaviorista, cognitivo-comportamental, psicanalista ou transpessoal. Qualquer um vai... Todos são unânimes em dizer que o mais importante, até do que referencial teórico, é a relação de confiança. É a relação de confiança. Se você tem confiança, se você tem empatia, há uma possibilidade maior daquele progresso terapêutico ser feito. Então, isso é interessante, porque há uma grande responsabilidade no que o terapeuta diz, no que ele não diz, no que ele pode induzir, no bom sentido da palavra, e o que ele não deve induzir. A ideia de provocar autonomia e não necessariamente escravidão e independência, tudo isso é natural. Por isso, essas relações não são relações consideradas horizontais. A relação de um professor para uma aluna, por exemplo, não é uma relação horizontal. Eu não posso, por exemplo, chegar no meu consultório, ainda que eu tenha um negócio agora, eu não posso chegar e ficar oferecendo e vendendo para um paciente, por exemplo. Eu estou vendendo Natura. Eu não posso... Eu tenho cara de Natura, né? Então, eu cheguei... Para vender Natura. Eu não posso chegar para um paciente e oferecer, ainda que eu esteja vendendo. Porque a minha relação com ele pressupõe uma confiança e ele pode se sentir constrangido e me negar. Então, gera um mal-estar. Eu não posso. E isso é uma relação ética. Um professor propõe alguma coisa a uma aluna ou um aluno. É uma relação que não é horizontal. Ele tem uma suposta autoridade, uma suposta influência sobre ela. Então, é interessante isso. Eu tenho um amigo que é professor e ele é solteiro. Ele diz assim para as alunas. Minha querida, quando você sair da minha sala, quando você não for mais minha aluna e você for de maior de idade, me procure. Quer dizer, é a ética de cada um. Enfim. Mas, pelo menos legalmente falando, ele está correto. É solteiro, a menina é de menor, é sua aluna. A rigor, não deve se envolver com aluna. Porque pressupõe uma relação já. Então, é interessante isso, né? E a gente vê isso. Para concluir, os aspectos espirituais. Autoridade, nosso raio de ação. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente induz em relação ao nosso próximo. É essa a ideia que o Espírito está trazendo aqui. E por isso, meus amigos, a gente fica pensando, ah, como eu gostaria de conviver com Sheila, com Joana de Anjos, estar na equipe de Jesus, dos Cristos. Ia ser ruim para você e para eles. Você já foi para um lugar onde todo mundo estava harmonizado e você achou tão chato, tão sem graça. Você não se identificou com aquilo. Ou você já foi para um lugar onde você queria paz e o negócio estava agitado e você não conseguiu se identificar. É a mesma coisa. Se eu estivesse com as minhas imperfeições, mesmo que eu não quisesse, eu quisesse ficar bem comportadinho, mas aonde eu vou, eu levo comigo as minhas imperfeições. Eu estar numa região de seres angélicos, de Cristos, por exemplo, primeiro que eu ia atrapalhar. As minhas imperfeições iam casar, já mal está. E depois, eu não ia me sentir bem porque me sentia deslocado. Porque o padrão é outro. Imaginemos, como diz Kardec, um otentote, um homem primitivo reencarnado entre nós. Como ele se sente deslocado? Um homem de Neandertal. É quase a mesma coisa. Então não é... Por isso a gente vê as obras de André Luiz, os espíritos resgatando, sendo resgatados. Aí André Luiz tem pena de um lá e o mentor. Ele ainda não tem condição. Quer ver uma coisa? Vamos tentar? Ele, às vezes, os institutores dizem isso na obra. Pega o espírito, coloca na colônia. O espírito se sente mal e quer sair da colônia e voltar para o umbral. Porque ainda está sintonizado pelo consentimento de culpa, pelo não merecimento ou pelo ódio. Está sintonizado lá. Causa confusão aqui no coletivo e não faz bem a ele mesmo. Então vejamos que não é uma questão de não, não vou resgatar ele da colônia. Não é uma questão de maldade. É uma questão de vibração, de sintonia, de identificação vibratória. Eu me lembro que Chico Xavier certa vez respondeu à Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira perguntou a Chico assim, Chico, como é que Emmanuel se comporta nas reuniões espirituais do Brasil diante de Ismael? E Chico respondeu, de joelhos. Quer dizer, o respeito. O respeito à hierarquia. Porque a gente fala só da autoridade que tem responsabilidade. E o subordinado? Eu vejo gente entrando no centro espírita. No segundo dia do centro espírita, já quer mudar a presidência. E quer ser aceito. Não respeita regras. Eu estou aqui, eu estou a serviço dos diretores da casa. A última palavra é de Milani. Porque ele estrutura a casa, eu tenho que respeitá-lo. Com os anos que eu tenho com Milani de amizade, Milani me ouve. Eu posso sugerir alguma coisa, mas com todo o bom senso. e não utilizar da minha amizade com ele para conseguir benefícios pessoais ou interesses próprios. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Ele não é o presidente da casa, eu me submeto. Eu sugiro, dialogo, etc. Mas, então a pessoa mal entrou, aí já quer impor, já quer dizer como é que é e depois fica magoada, não aceita e sai da casa espírita e funda outra. Porque não aceita. Então, isso é muito interessante porque nós vemos as relações de autoridade no mundo espiritual. Em Chico de Francisco, Emmanuel, Chico conta que Emmanuel foi convidado na época da segunda, muita gente não sabe isso, na época da segunda guerra mundial, Emmanuel foi convidado por Estevão para ajudá-lo em alguns resgates de seres que estavam desencarnando na Europa na época da segunda, por volta de 1942, a guerra acabou em 1945. para resgatar alguns espíritos e nesse período de 1942 a 1945, um outro espírito chamado Natanael psicografava por Chico em nome de Emmanuel e assinava Emmanuel. Tinha procuração, portanto. Agora, não me pergunte por que esse espírito não foi lá e Emmanuel não ficou no lugar dele. Eu não sei. Deve haver algum motivo de Emmanuel ter sido convocado, mas foi convocado por quem? por Estevão. E aí, aceitou o convite e outro espírito do mesmo nível ficou atuando na psicografia do Chico naquele período específico. As relações de autoridade no mundo espiritual que nos escapam completamente a nossa compreensão. Então, mais ou menos essa a ideia que eu quis trazer. Só para socializar com as pessoas, não sei se todo mundo ouviu, ela está perguntando a necessidade de Jesus ser crucificado, já que a sua autoridade transcende a própria crucificação. Existe muito debate sobre isso, muita discussão sobre a necessidade da crucificação de Jesus. Há um autor que costuma dizer o seguinte, que era inevitável socialmente a crucificação ou a execução de Jesus, porque o seu padrão moral era tão dissonante, era tão distoante do contexto que, numa metáfora da biologia, da fisiologia, era como se ele fosse um corpo estranho. E aí, as reações imunológicas para expulsar um corpo estranho. Essa era a ideia, mais ou menos, que passava. Então, se não houvesse a traição de Judas, porque ali houve também o livre-arbítrio, não havia uma programação. Chico Xavier, inclusive, explicou muito bem isso no Pinga-Fogo de 1970, que não há uma programação de Judas ter vindo para atrair. Não é isso. A clara evidência de Jesus de antecipar os acontecimentos é porque Judas já alimentava no seu mundo íntimo. Foi uma telepatia. Foi uma assimilação do psiquismo de Judas que estava ali na ceia e que Jesus percebeu as suas intenções. E não é necessariamente que o futuro já estava escrito. Porque Judas reencarnou com certas tendências, mas ele cedeu a essas tendências. Do contrário, a gente vai admitir que alguém reencarna com a programação para fazer o mal. E ninguém reencarna com a programação para fazer o mal. Mas o contexto social era inevitável e Jesus sabia disso. Por uma forma ou por outra, ele afetava muitos interesses da época, inclusive interesses econômicos, nós já falamos sobre isso. Interesses do mercado religioso, que vivia do sacrifício de animais, do pagamento de coisas no templo e a sua mensagem libertava as pessoas disso. Tem um autor que defende a ideia de que a execução de Jesus foi muito mais por motivos financeiros do que necessariamente ideologia religiosa. Até porque a mensagem dele era de alguns poucos pescadores que não afetavam Jerusalém com seu grande imponente templo e que era, na verdade, feito por galileus, que das regiões era mais miserável a galileia, mais desconsiderável, analfabetos, mas era muito mais motivado por interesse financeiro, porque a sua mensagem libertava as pessoas do sacrifício, do pagamento de coisas ao templo e isso afetou os interesses dos sacerdotes do templo e do farisaísmo da época. Então há muita discussão sobre isso, mas ele próprio disse várias vezes que era necessário até para coroar, digamos assim, a sua tarefa, a sua trajetória através da autodoação completa. Em um diálogo que está no Evangelho de João, ele vai dizer não há amor maior de um amigo por outro do que um amigo dar a vida pela vida do seu amigo. Ele disse isso olhando para os discípulos. Era a forma dele traduzir que a sua renúncia deveria ser completa para nos exemplificar. A ideia era para não dizer... A tragédia da cruz, na verdade, era uma forma que Jesus se utilizou para mostrar a nós como deveríamos passar pelas dificuldades. Ele não necessitava passar por aquilo, até porque já era um espírito pleno, mas optou voluntariamente, escolheu voluntariamente o holocausto e o sacrifício para nos ensinar resignação, coragem, parcimônia, sabedoria diante dos sofrimentos, até porque a cruz e a trajetória da cruz pode ser simbolicamente a trajetória da evolução do espírito. As quedas, a segura cruz, a aceitação de ajuda de alguém que chega para segurar, para nos ajudar. Então, simbolicamente, é um arquétipo até o momento final. Agora, é importante falar que do ponto de vista espiritual, já falei isso aqui, crucificação para um espírito daquele é café pequeno. É coisa, a gente vê Joana Dark sendo queimada e tranquila, Ian Rus, Jordano Bruno sendo queimado heroicamente, e o apóstolo Paulo dando o pescoço, o soldado tremendo para descer para a cabeça e ele diz, soldado não trema, cumpre com teu dever porque eu já cumpri com o meu. A distância desses indivíduos para Jesus é incomensurável. Então, crucificação para Jesus era café pequeno, não era grande coisa para ele, era uma forma dele exemplificar. Isso, a prática da crucificação inclusive vem antes dos judeus, era a herança dos fenícios que já faziam isso, mas tarde os judeus incorporaram, é a execução de pena de morte mais cruel, era dos criminosos mais bárbaros, mais vis na execução, e que normalmente precisava da autorização da autoridade romana, por isso que foram a Pilatos, porque Roma como dominava Israel, os reis de Israel eram vassalos do Império Romano, daí Herodes e assim por diante, necessitava da autorização romana para aquela execução e não houve necessariamente nada que pudesse indicar a execução, mas Pilatos pelaquela postura acabou autorizando, houve a execução, mas realmente crucificação acontecia semanalmente, a Joana de Ângeles costuma dizer que aquela crucificação era uma coisa tão humilhante que é compreensível os apóstolos ficarem desolados, para a cultura deles era pior da gente ser crucificado, quer dizer, o meu mestre está indo para a cruz, está indo para a execução de pena de morte pior, dos bandidos piores, quer dizer, é compreensível que os discípulos ficassem, será que ele é um Messias mesmo? ficassem desolados e Joana diz, ele quis transformar aquele símbolo da cruz, que era uma derrota total, em uma vitória, a cruz a partir daí simboliza uma outra coisa, simbolizou ao longo da humanidade uma outra coisa, mas até aquele momento a cruz era aquilo, e em alguns momentos ele dizia, eu tenho sede que aconteça tudo, e essas palavras finais do Cristo são motivos até hoje de discussão, de colocação, hoje o que se sabe na Bíblia de Jerusalém é que boa parte das colocações que ele fazia eram salmos que ele estava recitando, então por exemplo, afasta de mim esse cálice é um salmo do Antigo Testamento, Deus, Deus, por que me abandonaste? é um outro salmo que ele estava cantando, porque a tradição dizia que o Messias deveria cantar o salmo de Davi, então necessariamente ele não ficou com medo ali, Deus, Deus, estava com medo de morrer, e Deus, Deus, por que me abandonaste? É o salmo 23, inclusive, o salmo 22, então, nós temos uma série de salmos, e alguns, e alguns, a gente nem sabe o que foi, o que é que quer dizer algumas expressões, porque não parece nem salmo, nem uma expressão bíblica do Antigo Testamento, e até hoje é motivo de debate entre os teólogos, mas sobretudo, eu tenho certeza que não era angústia pela cruz, até por tudo aquilo que ele passou antes, né? e os teólogos, e os teólogos,